Troca preocupação com preparação. Ah, eu tô muito preocupado, o que eu faço? Estuda. O que eu faço? Assiste um vídeo. O que eu faço? Assiste uma live. O que eu faço? Procura alguma coisa que vai resolver o seu problema. Se prepara. Não fica se preocupando, fica se preparando. E aí você começa a tentar trocar. Olha, eu tô aqui a madrugada inteira me preocupando. Eu tenho que me preocupar ou eu tenho que me preparar? Preparar, às vezes, pode significar você dormir à noite. Chega a quinta-noite, já começa o sofrimento antecipado de como vai ser o final de semana. Que vai ser o inferno. Então, beleza. Já sei que tem ali uma coisa ali na frente. O que eu faço? Eu me preparo. Vitor, mas eu não sei nem como começar. Começo por onde? Pelo primeiro passo. Segundo passo. Segundo, terceiro passo. Assisto mais um vídeo. Assisto mais uma live. Vou aprendendo. Vou me informar. Vou conversar com as pessoas. Vou descobrir. Não vou ficar parado. Toda quinta-feira esperando o final de semana virar um inferno. Só pensando. Isso passa por também você assumir o controle do seu tempo. Você aprender, às vezes, a melhorar. A desligar a urgência. Desligar a urgência. Já que aqui o negócio é você se preparar para resolver. E você precisa estar com a cabeça boa. É você, às vezes, desligar o senso de urgência. Quando não é uma urgência imediata. E melhorar o presente. E, às vezes, isso passa por você buscar se desligar. Você buscar alguma técnica de relaxamento. Alguma técnica de respiração. Você buscar, ó. Se está muito difícil, às vezes, até buscar uma terapia. E uma boa forma de lidar com as preocupações é justamente você pensar naquilo que te incomoda. Entrar em contato com aquela previsão que te assusta. E pensar nisso como um problema. E o problema é a solução. O problema mostra o caminho da solução.